Convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente. Legenda Adriana Zanotto